Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você confere. Atlântico começa no domingo a busca pelo seu primeiro título da Liga Nacional de Futsal. O desafio inicial contra o Corinthians será na capital paulista. Uma entrevista com a nadadora Viviane Jungblut, que se prepara para a última etapa da Copa do Mundo em Israel. Tem mais o segundo grenal decisivo do gauchão feminino e ainda União Corinthians e Caxias na quarta rodada do NBB. Olá, bom dia! Abrimos o TVA Esportes de hoje falando da luta pelo título na bola pesada. Atlântico de Erechim e Corinthians de São Paulo começam a decidir no domingo quem vai ficar com a taça de campeão da Liga Nacional de Futsal. A primeira partida está marcada para 1h15 da tarde na capital paulista. O jogo de volta será no domingo seguinte, às 11h30 da manhã, no Caldeirão do Galo, em Erechim. O Corinthians se classificou para a final após eliminar o Jaraguá com um empate em 1x1 no jogo de volta em Santa Catarina. O Timão chega pela terceira vez na final. Nas duas vezes anteriores, encarou o Magnus. Venceu em 2016 e foi derrotado em 2020. O Atlântico também chega pela terceira vez na grande decisão. No entanto, bateu na trave nas duas oportunidades anteriores. Ficou em segundo lugar em 2015, quando caiu diante do Jaraguá. E em 2018, quando o título ficou com o Pato. A classificação foi justamente contra o atual campeão, Cascavel. Na casa do adversário, um suado empate por 2x2 garantiu vaga para a final. E agora a gente mergulha em outro esporte, a natação, porque vamos conversar ao vivo com um dos destaques, uma das destaques da modalidade no Brasil, a gaúcha Viviane Jungblut. Ela é nadadora do Grêmio Náutico União, atleta olímpica e se prepara para o próximo desafio do ano, a última etapa da Copa do Mundo de Natação em Israel. Ela conversa com a gente virtualmente agora. Viviane, antes de mais nada, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no TV Esportes. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, bom dia a todos. Eu vou começar com um breve resumo do ano aqui, porque você foi quinta colocada no Circuito Fina, maratona lá no Canadá, sétimo lugar no Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, maratona de águas abertas e vice-campeã sul-americana na prova de 10 quilômetros do Paraguai. Uma prova importante, inclusive, porque te garantiu uma vaga no Pan-Americano. Parabéns pelas conquistas desse ano. Conta pra gente como é que está sendo e os preparativos também para o próximo desafio. Obrigada. Foi um ano cheio aí. Algumas provas de natação em piscina, algumas provas em águas abertas. A competição mais importante do ano era o Campeonato Mundial, onde eu nadei duas provas na piscina e três provas em águas abertas. Obtive bons resultados, duas finais. Logo depois, recentemente, a minha última competição foi os Jogos Sul-Americanos, que era a seletiva por Pan. Ele classificava... Na verdade, a paga é pro Brasil, né? Eu e a Ana Marcela, foi primeiro e segundo, a gente conseguiu aí as duas vagas pro Brasil. Estamos garantidas aí no Pan-Americano do ano que vem. Com certeza foi um resultado muito importante. E agora me preparo. Semana que vem tem a última etapa da Copa do Mundo de maratonas aquáticas. O último evento internacional do ano. Depois tem a última etapa do Campeonato Brasileiro, que vai ser aqui no Brasil. Aqui no Brasil, com certeza, né? Brasileiro, que vai ser em Salvador. Então, com certeza aí a gente tá com bons objetivos pela frente. 2022, sem dúvida, tá sendo um ano muito especial pra ti. Várias conquistas, você evoluindo muito rapidamente no esporte. Como é que é a rotina de treinos, a tua preparação agora pra chegar nessa categoria alto nível, realmente competindo de igual pra igual com as atletas mundiais? É, a gente tem uma rotina bem intensa, né? Eu tenho a sorte de estar fazendo o que eu amo todo dia. Mas já são quase 20 anos dedicados a isso, né? Eu tô com 26, comecei com 7 anos. Então, são 19 anos. A gente tem uma rotina onde a gente treina, exceto 4 e sábado, né? Que a gente treina somente na parte da manhã. Os outros dias a gente tem dois turnos na piscina, né? Fora a parte física, acompanhamento psicológico, tem acompanhamento nutricional, tem fisioterapia. Tem uma série de coisas, né? Não é só a parte na água que é importante. Então, a gente tem aí uma rotina bem intensa. Mas, com certeza, quando a gente chega no resultado esperado, quando a gente tem a certeza que a gente deu o nosso 100%, faz tudo valer a pena. É, não é fácil chegar nesse nível de alto rendimento. A gente tá vendo, inclusive, algumas imagens tuas competindo em águas abertas, nas piscinas. Você é uma atleta rara que se adapta em diferentes modalidades. Eu gostaria de saber qual é o truque aí, qual é o segredo. Porque é difícil ser assim tão versátil, polivalente no esporte de natação. São totalmente diferentes. Águas abertas, é um preparo, piscina é outro. Explica pra gente como você faz, então. É, o segredo é treinar bastante, ter muita disciplina, muito foco, muita vontade, né? Muita força de vontade. Então, na verdade, não tem muito milagre. Tem que treinar bastante. Muda muita coisa? Eu tenho um pouco mais essa... De águas abertas pra piscina, o que que você precisa adaptar? Muda um pouco mais na parte final do treinamento, né? A programação de treino no começo. Como eu nada as provas de pulo na piscina, a nossa base de treino, o começo do ciclo, ela é basicamente a mesma. Mas, da metade pro final, que a gente chama de parte específica, é onde ocorre uma mudança maior, né? Porque pra maratona aquática, acaba que o treino ele fica maior, um volume grande, né? E uma intensidade mais baixa. E pras provas de piscina, a gente acaba reduzindo um pouco o volume com uma intensidade mais alta. E isso faz com que a gente tenha um pouco mais de velocidade e consiga fazer uma média melhor pras provas de piscina. E você tem alguma preferência por um dos esportes? Eu sei também que aí, nas águas abertas, tá disputando com a Ana Marcela, que já é uma lenda na modalidade também, um grande desafio à parte, né? Eu sempre fiquei muito em cima... Sim, com certeza. Eu sempre fiquei muito em cima do muro, né? Não sabia optar por uma, optar pela outra. Mas, agora, principalmente até o próximo ciclo olímpico, aí, né? Até início de 2024, eu vou estar focada 100% na maratona aquática, né? Onde a gente acredita que a gente tem mais a evoluir, tem mais a buscar. E, com certeza, essa competitividade com a Ana Marcela é muito bom. Então, acredito que não só pra mim, mas acaba sendo importante pra ela também, né? Acaba tirando um pouco da zona de conforto. A gente já teve alguns confrontos diretos, né? Com certeza, a melhor do mundo é a campeã olímpica. Então, eu sou super fã dela, eu me espelho muito nela. E, com certeza, eu vou treinar pra chegar cada vez mais perto. E, agora, foco total, então, na última etapa da Copa do Mundo, em Israel. Qual é a tua expectativa e projetos aí pro fim do ano, ano que vem, pra gente encerrar a nossa entrevista? Ah, a expectativa é boa. Vai ser uma prova bem forte, onde os principais destaques mundiais vão estar presentes, né? Então, com certeza, vai ser um desafio bem grande, mas vai dar pra gente ajustar algumas coisas, ver o que deu certo, o que pode melhorar, né? Então, com certeza, essa etapa vai ser bom até pro futuro, né? Ano que vem, metade do ano que vem, no Mundial, a gente já tem a primeira seletiva olímpica. Então, tá aí disputando com as melhores do mundo é sempre importante. Então, esse é o nosso último objetivo grande do ano, né? E, depois dessa última etapa da Copa do Mundo, com certeza, todo o nosso objetivo vai estar no Campeonato Mundial do ano que vem, pra conseguir a classificação olímpica. E a gente fica na torcida, pra que venha um pódio aí, quem sabe venha medalhas. Muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo no TVA Esportes. Viviane Jung, natadora do Grêmio Náutico União, nossa representante aí nas águas abertas e nas piscinas. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Bom, e agora a gente fala de futebol feminino aqui no TVA Esportes. Domingo tem mais um Grenal delas e agora não tem mais jeito. Quem vencer a conquista, quem vencer, conquista o título do gauchão de 2022. No primeiro duelo entre as grandes rivais da capital, um a um no Beira Rio, na última quarta-feira. As tricolores foram superiores e estiveram à beira da vitória. O gol de empate das coloradas surgiu bem pertinho do apito final. Mas agora é tudo ou nada. No domingo, na arena, quem ganhar o confronto fica com a taça do gauchão feminino. A bola vai rolar a 1h45 da tarde e uma nova igualdade leva a decisão para as penalidades. As coloradas sonham com o tetracampeonato, enquanto as gremistas apostam na recuperação da hegemonia estadual perdida em 2018. E a gente segue no futebol. Começa amanhã a decisão da Copa FGF, troféu Tarcísio Flecha Negra. Na briga pelo título estão São Luís e Passo Fundo. O primeiro duelo acontece no estádio 19 de outubro em Ijuí, a partir das 7 horas da noite. De um lado, o São Luís, time da primeira divisão do futebol gaúcho. Do outro, o Passo Fundo, que disputa a Série A2, a nossa segundona. Invictas até aqui, as duas equipes apostaram forte na competição, ambas de olho na possibilidade de participar da Copa do Brasil em 2023. Além desse atrativo, o campeão da Copa FGF ganha o direito de disputar a Recopa Estadual no início do ano que vem contra o Grêmio, vencedor do último gauchão. Nas semifinais, os rubros passaram pelo time de transição gremista. Após dois empates, a vitória veio nos pênaltis. Já o galo do Planalto eliminou o Pelotas, ganhou fora e empatou em casa, garantindo a melhor campanha e o direito de fazer a partida de volta diante da sua torcida no dia 12 de novembro, às 4 horas da tarde, no Vermelhão da Serra. Pela quarta rodada da Liga Nacional de Basquete, times gaúchos entram em quadra amanhã em busca de uma sequência de vitórias. A noite de quinta-feira foi boa para os representantes do Estado no NBB. Jogando em casa, o Caxias do Sul Basquete bateu o Brasília por 86 a 76. Foi a segunda vitória da equipe em três partidas. O time do técnico Rodrigo Barbosa não começou bem e acabou derrotado no primeiro quarto, mas reagiu a partir do segundo e manteve a vantagem até o fim. No sábado, recebe o Cerrado do Distrito Federal a partir das cinco da tarde, no ginásio do SESI, na Serra Gaúcha. O União Corinthians também fez valer o fator casa e conseguiu vencer o Cerrado Basquete por 92 a 81 no ginásio poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul. A partida teve momentos de reação do visitante, mas o Corinthians manteve sempre uma vantagem segura de pontos. Amanhã, a equipe joga em Belo Horizonte contra o Minas. A partida começa às cinco da tarde na Arena Uni BH. E Rebeca Andrade segue fazendo história para a ginástica brasileira. A ginasta conquistou a medalha de ouro no Individual Geral do Campeonato Mundial de Ginástica Artística em Liverpool, no Reino Unido. A atleta foi soberana nos quatro aparelhos, saltos sobre a mesa, barras assimétricas, trave e solo. Ela esteve na frente desde o início da competição e comemorou muito o inédito primeiro lugar. Nós encerramos o programa de hoje com imagens da apresentação no solo de Rebeca com a já clássica Baile de Favela. Voltamos amanhã ao meio-dia. Muito obrigada pela companhia e um ótimo final de semana! Transcrição e Legendas Pedro Negri